Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios Reinaldo Canto. Ele é jornalista ambiental, colunista da revista Carta Capital, foi diretor de comunicação do Greenpeace Brasil e finalista da quinta edição do prêmio Alianse Seguros de Jornalismo com a matéria Parabéns São Paulo, 7 milhões de carros. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Priscila, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Qual foi a sua jornada até chegar no jornalismo ambiental? Olha, eu trabalhei bastante já, viu? Tenho mais de 32 anos de profissão e nos primeiros anos eu trabalhei em emissoras de televisão, trabalhei em rádio, escrevi pra diversas revistas, trabalhei com empresas também, fiz assessoria de imprensa, direção de comunicação de organizações, né? Então teve uma longa trajetória antes de chegar na parte ambiental. E a mudança, na verdade, veio quando eu assumi a direção de comunicação do Greenpeace. Aí é aquela coisa que eu até escrevo no meu blog, né? Teve um... o bichinho do ambientalismo me picou, aí não consegui sair mais. Então, desde então... O bichinho picou antes de você ir pro Greenpeace e aí por isso você foi? Ou dentro do Greenpeace você... lá você despertou e foi lá? Foi a partir de... estando dentro do Greenpeace. Dentro do Greenpeace. Desde quando você é colunista da Carta Capital? E quais são as pautas abordadas? Eu me considero hoje um comunicador da sustentabilidade. Esse comunicador, ele não se dá apenas via veículos de comunicação e meu trabalho como jornalista. E eu tenho o objetivo de falar com o maior número de pessoas que tiver ao meu alcance. Então eu tento, dentro da medida possível do meu trabalho, fazer a comunicação. Ou seja, cutucando as pessoas ou, estou tentando agora, principalmente, fazendo as coisas pelo lado do bom humor. Até eu acho que você vai passar no teu programa a animação que eu fiz junto com o Cartunista G, que se chama A Rebelião das Águas. Que tenta... o assunto é bastante sério, a questão da água, ela é muito séria. Principalmente nas regiões metropolitanas brasileiras, né? Onde é muito claro que a gente vai ter uma dificuldade de abastecimento. E eu abordo a questão do desperdício, da contaminação. Vamos passar já, daí você fala um pouco dele. Perfeito, está ótimo. Então, roda aí o vídeo. Planeta Terra. Onde vivemos. Num ponto qualquer dele, a vida segue seu curso normal. Mas, esperem. Isso é normal? Infelizmente, cenas assim são comuns anos após anos. O que fazer? É preciso colocar um ponto final. E as gotinhas, cansadas desse desperdício, resolvem fazer uma assembleia urgente. Centenas, milhões de gotinhas decidem se reunir nas nuvens. Todas reclamam. Os humanos são acusados de abusos e desperdícios desse bem fundamental para a vida na Terra. Ah, mas isso não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não. Decidiram pela greve. Isso, uma greve geral. Greve, greve, greve. E o começo. Nenhuma gota de água cairia na terra. Foram se acumulando cada vez mais nas nuvens. E nada de chover. É o início de uma tragédia. Diante disso, chefes mundiais, assustados, se reúnem e criam uma comissão para ir às nuvens negociar. No encontro, o líder das gotinhas mostra toda a sua insatisfação. Os maus tratos e o desperdício têm que cessar. E só voltam à Terra se forem mais respeitadas. A sobrevivência do planeta depende delas. Das águas. Felizmente, um acordo é selado. E a greve é suspensa. As águas voltam a cair sobre a Terra. Para o bem de todos. Assim, tudo voltou ao normal. Mas com uma diferença. A água agora é tratada com todo respeito, carinho e, sobretudo, com muita consciência. Tchau, tchau. Muito legal o vídeo, muito bonitinho. E ele é bem-humorado, né? É bem-humorado e simples. É simples porque as pessoas conseguem se identificar. Às vezes a pessoa, ela não desperdiça água, mas não é difícil você ver casos em que as pessoas desperdiçam. Por exemplo, como aparece na animação, a pessoa lavando o carro com mangueira. Poderia também ser como a animação tem três minutos, não dá para a gente colocar todas as questões. Mas, por exemplo, varrer a calçada com água potável. Água tratada. É um verdadeiro crime fazer isso, né? Em 2009, você foi para Copenhagen na COP15. Qual o balanço que você faz desse encontro para o planeta? É, eu acho que a grande questão é que como a COP15 foi cercada de muita expectativa. Muita gente achou que iam sair grandes decisões ali porque todo mundo foi para lá. Bom, alguma coisa muito positiva também vai acontecer. Isso não ocorreu. Porque, como sempre, já vinha acontecendo, não na COP15, mas em todas as outras COPs, em tudo que a gente vê, os interesses particulares acabaram prevalecendo. Mas eu, pessoalmente, além de ter gostado muito de estar presente nesse evento, eu acho que todo mundo continuou preocupado com a situação. Então, se não houve efetivamente um grande avanço, o tema não foi esquecido. E ele vai continuar sendo discutido. Infelizmente, a gente poderia, talvez, fazer as mudanças de maneira, talvez, mais suave, mais pensada, mais equilibrada. Nós vamos acabar fazendo as mudanças no momento em que as coisas estiverem mais graves, infelizmente, né? Mas elas vão acontecer, com certeza. O que me parece é que muitos países até gostariam de fazer mais, de colocar melhores propostas e metas para os seus países, mas eles não faziam porque outros países não faziam também. Não faziam. Então, fica todo mundo amarrado esperando a China, por exemplo, ter algum tipo de atitude. Então, alguns países deixaram de fazer propostas e metas por causa de outros países, mesmo querendo. Isso é muito triste, né? Porque é a competitividade mundial e a gente está no mesmo planeta, está todo mundo no mesmo barco, né? É, e parece que ele está fazendo água, só que eu não quero eu botar a mão ali naquele buraco para impedir que a água entre no barco e o barco afunde. Em algum dos seus textos que eu li, você diz que você sente falta de um aprofundamento do jornalismo nessa questão ambiental. Mas, você acha que as pessoas estão preparadas para receber esse tipo de informação? Olha, nós temos que prepará-la, né, de certa maneira. Porque a gente, às vezes, vê muito, assim, o aprofundamento, a dificuldade desse aprofundamento se dá na mídia aberta. No caso da grande mídia, ela acaba trabalhando muito com os desastres. Elas não fazem uma reflexão sobre o que causou aquilo e o que cabe a nós fazermos alterações para que aquilo não ocorra novamente. Então, o tratamento, isso não se deve só à questão ambiental, né? Nós temos um problema de tratamento superficial de grandes questões. É importante que haja uma reflexão maior. Você acha possível conscientizar as pessoas com relação ao consumo consciente, principalmente a nova classe média que está ávida pelo consumo? Há um incentivo ao consumo exacerbado? O celular, ele é importante, né? Um telefone móvel, uma comunicação móvel, hoje em dia, ela é fundamental. Agora, essa necessidade que nós passamos a ter, ou de ter mais de um, ou trocar com maior rapidez esses aparelhos, essa lógica, ela precisa mudar. A gente pegou o exemplo do celular, mas essa lógica existe em muitas outras áreas. E é muito importante pensar que todos esses elementos que fazem parte, todos esses materiais que fazem parte da constituição de um celular, como de outros produtos, eles muitas vezes fazem parte de materiais que são finitos. Esses aparelhos, eles têm uma vida útil cada vez menor. É muito complicado isso. É, mas é a obsolescência programada, né? Obsolescência programada, muito bem. É isso mesmo. A gente não pode viver assim, porque nós vivemos num mundo finito, e a gente não pode pensar que as coisas têm que ir nesse ritmo, né? Nós temos que mudar bastante coisa. Quais são suas expectativas para a Rio Mais 20? A Rio Mais 20, até pelas últimas discussões e conversas, ela não é como uma COP15 da vida, né? Ninguém está indo com grandes expectativas. Para nós, o mais importante, é realmente fazer com que a conferência receba todos os grandes líderes mundiais, todos estejam no Brasil, para mostrar que a questão da implantação, na medida do possível, de uma economia verde é uma necessidade. E que, junto a isso, a gente tem que buscar a erradicação da pobreza, que é o desequilíbrio nosso social no Brasil e no mundo, é um dos grandes responsáveis também por nós termos um desenvolvimento menos equitativo e menos sustentável. Então, se a gente conseguir, pelo menos, colocar esses dois temas, economia verde e erradicação da pobreza, como dois focos importantes para começar a discussão na Rio Mais 20 e começar esse processo de implantação dessas duas questões como prioritária no mundo, a gente já vai ter um ganho razoável. Você dá palestras também, né? Fala um pouquinho quais são os temas que você aborda na palestra, quem que pode receber sua palestra, enfim, vem na seu peixe aí. Então, as palestras em eventos, eu posso tanto contribuir para a organização de algum evento, como me inserir no evento de terceiros, né? E eu faço tudo, como eu falei para vocês no começo, eu tenho um trabalho, como comunicadora de sustentabilidade, faço um trabalho dirigido para os interessados, né? Se é, por exemplo, um setor industrial, eu busco informações que tenham a ver com aquele setor para que eu possa colocar informações e soluções e caminhos que possam ser adotados por aquele tipo de negócio para serem menos insustentáveis, para buscar um trabalho menos impactante. E mesmo informações sobre consumo consciente, né? Eu, recentemente, eu estive no interior falando só para as empresas júnior do estado de São Paulo, que era a Unesp, Unicamp, USP, só exatamente para as empresas júnior, que são jovens empreendedores, né? Falando das oportunidades que a gente sente para, na economia, uma economia em empregos verdes que estão surgindo, né? E vão cada vez surgir mais, com certeza, né? Seja no campo energético, outras áreas como são de reciclagem, Então, a gente tem muitas oportunidades. Então, você procura atender as expectativas no determinado público e falar com eles mais diretamente sobre a própria área em que eles atuam, né? Legal, Reinaldo. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te entrevistar. Parabéns, você tem muitos trabalhos aí. É um multi mesmo, como diz o André Trigueiro. E pessoas assim que a gente precisa. Parabéns. Ah, muito obrigado. E para terminar, também queria falar uma coisa. Tem um amigo meu que brinca muito comigo. Fala assim, ah, você acha que você vai salvar o mundo? E eu digo assim, não, eu não acho que vou salvar o mundo. Pelo amor de Deus, não tenho essa responsabilidade. Mas eu sei assim, eu falo o que eu gosto, faço o que eu gosto, trabalho muito o tempo todo, mas me divirto muito também. Sou bastante feliz com o que eu faço. E acho que as pessoas têm que fazer as suas mudanças também, né? Se eu converso com as pessoas, se eu coloco as minhas ideias e isso vai servir para alguma coisa, ótimo. Agora, se não servir, eu estou fazendo o que eu posso. Claro. Legal. Parabéns. Obrigado, Priscila. Obrigada a vocês também que assistiram aí o programa Fiscais da Natureza. Espero que tenham gostado. Quem pegou essa matéria pela metade, entra no site fiscaisdanatureza.com.br. Lá você assiste inteirinha, na íntegra, essa e outras entrevistas também. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fiscais da Natureza.